No céu das artes, as atividades foram realizadas logo cedo. Dona Terezinha tem um apoio para caminhar, mesmo assim participou. Eu fui lá perto do banco, digo, se eu não aguentar, eu sento, mas eu aguentei, porque não foi muito forte, né? Mas eu fiz o que eu pude, porque eu tenho o joelho problema, né? Daí, faz o que pode. A Elma contou que tem o hábito de realizar exercícios diários. Hoje, dia do desafio e do seu aniversário, não podia faltar nessa atividade. Faço caminhada, né? E daí eu faço ginástica aqui também, venho sempre. Todas as quartas e segundas também eu venho, né? É muito bom. Nossa, melhorei bastante depois que eu comecei a fazer atividade. E o dia do desafio hoje está de aniversário, participou da atividade que também veio cedo para participar. É, hoje não podia perder, né? Mais um dia para comemorar, né? E participar junto com os amigos aí. A aposentada Teresinha lembra que é importante fazer atividade diariamente. Por isso, ela sempre vem no Céu das Artes. Cuidado de subir no ônibus, mas eu me puxo e subo no ônibus e venho, porque... Senão a gente fica lá em casa sozinha, os filhos trabalham e a gente fica sozinha o dia todo. Assim, vem aqui, tem os amigos, conversa, distrai a cabeça um pouquinho, né? Porque ajuda bastante isso aqui. Nossa, como é bom! O dia do desafio é uma campanha mundial de incentivo à prática de atividade física e esportes. Hoje é o dia do desafio, chegou essa data tão esperada, né? É uma data que a gente busca incentivar, sensibilizar as pessoas para a prática da atividade física. A gente está com a agenda bem cheia, né? Largo da Liberdade bombando com as atividades do dia do desafio, também atividades no SESC e nas empresas do comércio local, né? O dia do desafio é sempre na última quarta-feira do mês de maio. As atividades devem ser registradas até as 21 horas. A pessoa pode fazer qualquer atividade, atividade que ela gosta, né? 15 minutinhos de atividade já é o suficiente para realizar a ação do dia do desafio. Entra no site www.sesc.ddd2022 e registra a sua participação lá, que vai estar contabilizando para a nossa cidade aí. Entra no site www.sesc.ddd22.com